Oi gente, a gente tá aqui em Botelhos, Minas Gerais, eu tô aqui do lado, né, do gerente aqui da fazenda de suínos. Qual que é o nome do senhor? Francisco, mas também me conhece por Kiko. Seu Kiko, né, seu Kiko. A gente veio aqui visitar este Jequitibá que tem quantos anos, seu Kiko? Ah, deu mais ou menos 1.600 anos. Mais de 1.000 anos e qual que é o tamanho dele? 26 metros de altura e gasta 6 homens pra abraçar o pé dele. É muito grande, né gente? Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho aqui de longe este Jequitibá aí de 26 metros, vamos ver. Você vê aí um pouco mais de pertinho, Jequitibá, vamos tirar um pouco o zoom. Olha que legal, e ele tá envolto de pés de café. Pés de café aqui nessa região aqui, principalmente nessa fazenda, é muito importante, tem café até pra exportação aí, né, seu Kiko? Tem, café pra todo tipo. Mas o mais importante pro senhor aqui é o suínos, é isso? É o suínos. É o meu, minha ferramenta de trabalho, né, é o suínos. Esse daí foi o Jequitibá de 26 metros aqui na fazenda Sertãozinho, em Botelhos, Minas Gerais. E aí E aí Obrigado.